Olá, espaçonauta, olá você que é apaixonado pela astronomia. A NASA e a SpaceX finalmente assinam um acordo de estudos da viabilidade para manutenção no telescópio espacial Hubble. É isso que você vai ver neste vídeo de hoje. Meu nome é Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Bom pessoal, a gente sabe que antigamente quando a gente tinha os Space Shuttles ou ônibus espaciais da NASA, eles davam manutenção em todo e qualquer equipamento ali próximo da órbita baixa da Terra. Faziam viagens à estação espacial, eles eram muito versáteis, inclusive fizeram manutenções no próprio telescópio espacial Hubble, trocando até parte do hardware do Hubble. E depois que foi desativado esse programa dos ônibus espaciais, a NASA e a humanidade em si perdeu a possibilidade de fazer esse tipo de manutenção. Então, nos dias atuais, nós não temos nenhum equipamento capaz de fazer esse tipo de manutenção, igual a feita com um ônibus espacial. Então, por exemplo, nós tivemos algumas falhas do Hubble em 2021. Se acontece isso com qualquer espaçonave no espaço hoje em dia, com qualquer satélite, com qualquer telescópio espacial, ele vai ficar ali obsoleto, porque nós não temos como dar essa manutenção. Porém, a NASA e a SpaceX estão estudando a possibilidade de reiniciar o telescópio Hubble. É um estudo que está se iniciando, na verdade, não é um estudo exclusivo da SpaceX sobre as possibilidades e ele está em andamento. Na quinta-feira, dia 22 de dezembro, a NASA emitiu um pedido de informação para buscar informações adicionais sobre os recursos comerciais disponíveis para fazer a reinicialização de um satélite em óbito, usando o telescópio espacial Hubble como demonstração e sem nenhum custo para o governo americano. Não há planos neste momento para que a NASA conduza um financiamento de uma missão dedicada à manutenção do Hubble. A sua licitação de informações permanecerá aberta até a terça-feira, dia 24 de janeiro do ano de 2023, quando a NASA continue explorando opções para o futuro do telescópio espacial Hubble. Lembrando, isso é muito importante, viu pessoal? Não envolve dinheiro. A SpaceX vai tentar provar ou tentar descobrir o know-how para fazer isso aí. A SpaceX, em parceria com o programa Polaris, propôs este estudo para entender melhor os desafios técnicos associados às missões de manutenção. Então, este estudo não é exclusivo e outras empresas podem propor estudos semelhantes com diferentes foguetes ou espaçonaves como modelo. Então, vamos entender aqui. O programa Polaris é um programa aí da SpaceX que pretende fazer, entre outras coisas, ele vai usar uma Crew Dragon e eles querem fazer, entre outras coisas, a primeira caminhada espacial de uma pessoa não astronauta oficial da NASA. Então, são várias opções, inclusive está envolvido aí o Jared Isaacman, que é aquele que fez o sobrevoo, fez o primeiro voo turístico da SpaceX, que ficou três dias orbitando a Terra. Então, entre as coisas que estão propostas nesse programa Polaris, uma delas é uma caminhada espacial de um civil, vamos dizer assim. Então, esse programa Polaris, como apoio para tentar trazer o programa, trazer mais lucros, vamos dizer assim, ao programa Polaris, eles querem fazer um teste de como seria para dar manutenção num satélite. Uma coisa que é muito interessante, porque hoje a demanda que a gente tem aí, não tem ninguém que faz isso, né? E mais uma vez, seria o Elon Musk saindo na frente aí. Ele já conquistou o posto aí de um dos maiores transportadores de carga para o espaço e aí seria, atualmente, se conseguisse esse feito, a única empresa capaz de dar manutenção no espaço, né? Embora aí o Hubble e a Dragon sirvam como modelos de teste para este estudo, partes do conceito da missão podem ser aplicadas a outras espaçonaves, particularmente aquelas que estão em óbita próxima à Terra, no que a gente chama de óbita baixa aí, como é o caso do Telescópio Especial Hubble. O Hubble está operando desde 1990 a cerca de 540 quilômetros de altitude acima da Terra e a óbita dele está decaindo lentamente com o tempo. Reiniciar o Hubble significaria pegar o Telescópio Especial Hubble e levá-lo para uma óbita mais alta e mais estável, vai adicionar vários anos de operações à vida útil do Telescópio Especial Hubble. Quem não queria isso, né, pessoal? O Hubble aí por mais e mais anos ainda, né? Lembrando que na última vez a gente renovou aí, a NASA renovou o Hubble aí para mais 30 anos, né? E muito bacana isso, né? Para quem achou que com o James Webb o Hubble estaria morto, né? Ou seria substituído de forma nenhuma. O Hubble é uma parte fundamental e complementar da missão do James Webb, né? A SpaceX e o programa Polaris querem expandir os limites da tecnologia atual e explorar como as parcerias comerciais podem resolver problemas desafiadores e complexos de forma criativa. Missões como a manutenção do Hubble nos ajudariam a expandir as capacidades espaciais para, em uma última análise, ajudar todos nós a atingir nossos objetivos de nos tornarmos uma civilização multiplanetária que viaja pelo espaço. São palavras da Jessica Jensen, vice-presidente de operações e integração do cliente da SpaceX. Então, pessoal, muito bacana isso, né? O que você acha disso? Só a possibilidade de ter o Hubble operando aí por mais tempo já é empolgante por si só, não é mesmo? Então é isso. Deixa o seu comentário aí, eu quero saber muito a sua opinião. Outra coisa, se você curte astronomia, a gente tem aqui na descrição desse vídeo o link para um curso de astronomia bacana que vai te ensinar muito e com preço bem baratinho. Você é espaçonota de carteirinha? Quer dar uma força aqui para o nosso canal? Então vai fazer o seguinte, pega esse vídeo e compartilha para um amigo seu que você sabe que curte astronomia. Quando você faz isso, a plataforma que entende que o conteúdo é de relevância e também passa a entregá-lo para mais pessoas, fazendo com que o nosso canal cresça. Conto com você. Se você quer comprar o seu telescópio, dá uma passadinha lá na loja da Celestron Brasil. O QR Code com endereço já está aí. E usando o nosso cupom de parceiro da Celestron, o NERDAU50, você tem 12% de desconto em qualquer equipamento da linha da Celestron que está sendo vendido no site. Então, vai comprar um telescópio, vai comprar um ocular, vai comprar um binóculo? Visita primeiro a loja da Celestron, sem compromisso, para ver o tanto que é bacana. Comprando lá na Celestron também, você ajuda o nosso canal a crescer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL